Abertura Apesar de muita preparação O jogo de hoje não tem favorito O que você acha? Tomo Konnichiwa Uroshiko Onaiishimasu Master Liga 1ª Divisão Farão uma grande partida E a bola está rolando Acabeleu O gol Gol Fala um touchdown Leio horda a prima Confira comigo Tá lá. Passou. Escanpei. Prepara-se para a cobrança. Escanpei. Não tem impedimento não. Forçou a cadeira. Não tem impedimento não tem impedimento não. Não tem impedimento não tem impedimento não. Lateral. 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 Opa. Tiro de meta. Dribblou Juiz Marcos Canteiro Enfiada Impedimento marcado Chupa Golaço GOL Que golaço Uma pintura de gol Um grande gol Começa a reagir Brahma Refresca E falta Um grande gol Se adiantou e o atacante ficou completo Um grande gol E o escala E o escala Marcos Canteiro 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 E aí está os números do jogo para você conferir Por enquanto 3 a 0 Um oferecimento de organizações tabajara O nosso comentarista É, o técnico tem que trocar o esquema tático Esse aí já Obrigado Vamos torcer então para que o jogo continue em um bom nível técnico Trabalhando a jogada Lateral Dregnou 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 Cruzou Tem que pula Cabelou GOL Lindo gol Tem aqui o 4 a 0 Confira comigo o R5 Você conferiu? Ele susta para o lado e para o outro e pode cruzar Junta para o gol Junta para o gol Junta para o gol GOL Ele manda para o Brasil Valar o fundo da rede 5 a 0 Confira comigo o R5 Você conferiu? Jogou Jogou para a área Afasta o perigo Lateral Ele susta para o lado e para o outro e pode cruzar Cruzou forte Passou 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 Se atrapalha o goleiro Escanteio Corta 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 Chuta para o gol Uh, você erraria esse gol? Até furava a rede dali É um passe Lateral Ele susta para o lado e para o outro e pode cruzar Cabeça Quarta Enrola bonito a bola do Chinha Ele escapa da marcação Tiro de meta Tiro de meta Tiro de meta Intera a bola Ele susta para o lado e para o outro e pode cruzar E esse lance duvidoso É, o juiz não acompanha os lances Não tem impedimento não Tribulou Tribulou Giz Trilo Lapito Terminou a partida E agora os números do jogo Eu tenho uma pequena impressão que a gente estragou esse ataque É, eu também concordo contigo Porque eu observei que inclusive o juiz estava mal preparado e não se localizava bem no campo É, um estádio bonito como esse eu achei que deveria ter um carrinho maca, sabe? Até a próxima Agradecemos pela sua audiência e prometemos voltar na próxima rodada E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal